Olá, sou a Margarida Carvalho, hoje a Yupi Yupi Chico marca presença no Luxe Lounge Bar para o lançamento do blog A Hora da Etiqueta de Vasco Ribeiro, que é também autor do livro Etiqueta, Cortesí e Protocolo na Hotelaria de Luz. Fique connosco. Vasco, qual é o objetivo do teu blog? O objetivo do blog é tornar a etiqueta ainda mais acessível e mais transversal para todas as faixas etárias. O que é que nós notamos muito é que muitas das vezes as boas maneiras de protocolo de etiqueta estão muito associadas a famílias, sobretudo de berço, com uma certa linhagem e que também essas boas maneiras são, acima de tudo, trazidas e tidas pelas pessoas de maior idade e há que quebrar um pouco esse estigma e como representa a nova geração da etiqueta em Portugal a ideia é exatamente mostrar a todas as pessoas dos 18 às 80 que de facto existem muitas horas para a etiqueta. Nós temos que perceber que quando estamos a nível social e a nível profissional temos que ter um comportamento diferente do que quando estamos em casa, não é? Em que aí estamos no nosso microcosmo e aí fazemos o que queremos, como queremos. E temos que perceber que em determinadas alturas há sempre uma hora, há sempre um momento para a etiqueta, para as boas maneiras, sem dúvida alguma. Quer dizer que o teu blog é um blog acessível a toda a gente? Sim, super acessível, é um blog muito à base de dicas, de conselhos, de regras não é um blog a fazer crítica construtiva, mas sempre com dicas, com regras também uma componente de vídeo que vai ter bastante bem desenvolvida a ideia é exatamente essa, à distância de um clique, quando temos algumas dúvidas a conseguirmos consultar o blog e perceber como é que podemos ainda fazer mais e melhor boa figura. Qual é o erro de etiqueta pior para ti, por exemplo, durante um jantar? O pior erro de etiqueta não é propriamente a questão do telemóvel à mesa, mas é sobretudo quando não se deseja o bom proveito. Há muito o hábito de dizermos bom apetite, mas bom, isso é um erro, porque o apetite é aquilo que nos leva à mesa, para almoçar, para lançar, para tomar o pequeno almoço, para almoçar, nós queremos é ter bom proveito. De facto, apetite nós já temos pelo menos 1%, não é? É por isso que estamos ali sentados à mesa. Nota-se isso. E sobretudo também, quando alguém nos está a servir, o atleiro, eu não gosto do nome de empregado de mesa, porque acho que não é nome de profissão, e quando a pessoa nos está a servir e parece que nos está a prestar vassalagem, parece que nós é que estamos quase ali a pedir, por favor, para ela nos servir minimamente bem. Ainda ontem à noite, se por acaso não vou dizer o sítio, aconteceu-me isso. E eu penso, como é que é possível? Portanto, ainda há um longo caminho para termos melhorado, é certo, e nós, a nível Portugal, a nível turismo, ganhámos todos os prêmios que vir para ganhar, internacionalmente falando, mas ainda são precisas muitas horas da etiqueta, sem dúvida. Fausto, muito obrigada e desejo muito sucesso. Muito obrigado. Sabem de que lado é que deve estar no telemóvel, se o queremos ter à mesa? Não sabem? Não é internet de imagem. Quando estão à mesa, onde é que vocês colocam o telemóvel, se quiserem ter o telemóvel do lado direito? Alguém está do lado direito? Alguém está do lado direito? O lado direito, isso é um visível, é uma questão também de educação, não estar com o telemóvel de baixo, assim, da perna e olhar assim, enquanto estamos a esconder alguma coisa, não. Se é para assumir, é para assumir, então colocamos o telemóvel em cima da mesa do lá tirando, já aprendi, lá está, mas vai começar a fazer parte. Eu acho que ainda vão criar uma peça de loiça para se colocar, conforme se colocam o perna e o pão, não é? E o pão. Pocamos o telemóvel também. Bom, como é que surge a etiqueta na minha pessoa? Muitas das vezes, e eu fui aprendendo isso ao longo, não ao longo dos meus 33 anos, nós nos primeiros anos não se lembramos quase que afinal até já existíamos, mas nos últimos anos, muitas vezes quando falamos de boas maneiras de etiqueta e protocolo, o que é que nós associamos? Sobretudo, ou militarmente, ou apenas então só, famílias mais brazonadas, àquela determinada linhagem da sociedade e que é algo que não é, se calhar, tão acessível a todos nós. E este blog surge também para desmistificar isto. Tinha aqui alguém que passa à minha frente, que se fôssemos agora falar de educação, que podia já aqui fazer um teste, um exame, não sabia se passava com a distinção, querida Teresa, mas vendo aqui um pouco agora com o rosto. Mas de facto, como é que isto surge? Surge porque eu acho que nós devemos, ou temos, estar sempre atentos a todos os estímulos que o meio nos transmite. A minha profissão base é ser professor universitário, portanto, é a minha profissão, é aquilo que eu faço todos os dias, e eu acho que é muito importante nós estarmos sempre atentos a todos os estímulos lá estar com o meio nos transmite, quer seja atravessar uma parceira, quer seja aqui hoje e agora, quer seja em qualquer lado, quer seja num café numa pastelaria, enfim, e assim que acabo um adoturamento, ou uma sexta-feira à tarde, na segunda-feira seguinte, põe-me a escrever um livro. E no espaço de um ano, portanto, sai o livro. De que lado é que a senhora deve segurar a sua mão? Está ali no blog, mas eu respondo, eu respondo. Normalmente, não é? Exatamente. Tem que falar direito. Agora saques para o meu momento, trabalho para o momento que me enche de emprego. Exato. Aí aqui, eu te vou receber e vou-te comprometar com a perda de mão, portanto, se tens do lado direito ou aquela carteira de mão, qualquer que seja, acaba por atrapalhar mais. Queria um aplauso para o Vasco. Aplausse. Aplausos. Tchau, tchau.